Oi meninas, tudo bom? Maquiagem de hoje é uma maquiagem que eu fiz pensando pra usar com qualquer tom de batom qualquer ocasião, super fácil de fazer e com produtos nacionais é um olho super simples, neutro não tem assim segredo nenhum tem um pouco de brilho, um pouco de cintilância e fica muito legal pra usar no dia a dia como eu falei, dá pra você usar em qualquer ocasião seja trabalho ou então numa festa que fica bem legal fiz essa maquiagem usando essa estojinha aqui da Contém 1 Grama o estojinho essencial essas são as cores que tem no estojo eu usei quase tudo daqui muito simples de fazer e fácil de reproduzir em casa espero que vocês gostem e continuem assistindo o vídeo então olha só, o olho já tá pronto vou começar agora a fazer o outro minha pele já tá feita, tá? Já apliquei base e corretivo e eu vou começar a maquiagem usando esse primer aqui da Lime Crime o Eyeshadow Helper vou passar ele em toda a minha pálpebra móvel falhei ele na minha pálpebra móvel e eu vou usar hoje só essa palhetinha, na verdade é um estojo de maquiagem, né? da Contém 1 Grama, esse daqui o essencial eu tenho ele há bastante tempo só que eu nunca usei e aí, ó, vem 6 cores de sombras, tá? 2 opacas e 4 cintilantes vem também 2 blushes um com bastante brilho dourado que é esse de cima e um mais malva e 2 cores de batom cremoso, tá? esses espaços em branca que veio aqueles aplicadores e tal e aqui vem um lápis marrom se eu não me engano então vamos lá vou começar todos os pincéis que eu vou usar pra fazer essa maquiagem são do kit Amazing Black da Pink Gloss e o esmalte que eu tô usando é o Aya Sofia daquela coleção misteriosa da Turquia da linha Nutriverniz da Colorella então, olha só vou começar pegando essa sombra aqui, ó essa mais clarinha, tá? com esse pincel de sombra com cerda curtinha e vou aplicar, ó na minha pálpebra móvel eu vou aplicar inteira nela, tá? essa sombra cintilante então, ó vem aplicando aqui não precisa subir muito essa sombra, tá? agora nesse primeiro momento a gente vai fazer isso depois ó só essa sombra aqui já é legal de usar no dia a dia, tá? ela sozinha você dá uma esfumadinha e tal ela já é bem bonita quando a gente não quer usar nenhuma maquiagem e tal é legal usar esse tipo de sombra vou pegar agora o pincel EN11, tá? que é esse assim fofinho com corte chanfrado e vou pegar essa sombra marrom aqui essa sombra marrom opaca e tem que tomar cuidado com ela porque ela é bem pigmentada, tá? tirar bem o excesso vai com calma nela eu gosto de aplicar, ó com o pincel em pé aqui e aí, ó tá vendo que já marquei, ó dei uma marcadinha e aí eu vou puxando vou trazendo essa sombra aqui pro meu canto externo já espalhando então, vamos lá se precisar a gente vai pegando mais sombra, tá? então vai fazendo aos poucos principalmente quando é uma sombra assim, bem intensa pra você não fazer tudo muito escuro e depois não conseguir clarear então é mais fácil a gente começar de leve aos pouquinhos e intensificando a sombra depois ó traz ela um pouco aqui no no côncavo, tá? mas, ó só vim puxando ela aqui pra dentro com esse mesmo pincel então, ó só acerta a bordinha do côncavo e traz a sombra pra dentro feito isso, ó tá vendo que já tá bem intenso mais ou menos parecido com o do outro lado vou pegar um pincel de esfumar esse aqui é o EN EN, isso EN07 da Pink Gloss também e vou esfumar esse pincel aqui tá limpo, tá? quer dizer ele ficou sujo porque eu fiz outro olho com ele mas eu não adicionei nenhuma sombra com esse pincel ele só tá marrom que eu usei no outro olho então, ó ele vai ficar meio sujinho então, ó vamos esfumando essa sombra até ficar um efeito bacana, tá? quanto mais você esfumar essa sombra mais legal o efeito vai ficar então, assim esfuma bem pega um pincel fofinho e, ó vai esfumando porque eu quero essa sombra concentrada aqui no canto externo não quero ficar com o olho muito escuro porque eu já adiciono outra sombra aqui feito isso eu vou pegar a sombra preta tá? essa sombra preta opaca aqui essa sombra preta ela também é bem pigmentada, tá? eu vou pegar com esse pincel tipo lápis, olha tá vendo? vou pegar com a pontinha do pincel tira o excesso e aí nós vamos fazer um V aqui no canto externo então, ó eu vou realmente desenhar um V aqui vai aos poucos com essa sombra vai escurecendo devagar porque ela também é bem pigmentada então pega um pouquinho tira o excesso e vai marcando aqui o Vzinho do canto externo de acordo com o seu gosto com o seu estilo não precisa necessariamente fazer igual o meu mas também você pode mudar pode deixar bem mais intenso pode fazer mais leve usar menos sombra marrom menos sombra preta que também vai ficar bem legal e é fácil de usar no dia a dia porque são cores neutras e combina com todo mundo então, ó vou aplicando ó, tá vendo? ficou bem intenso eu vou pegar de novo aquele pincel que eu usei pra esfumar a sombra marrom e vou fazer só um arremate aqui, ó tá vendo? só dar uma esfumadinha a mais então, ó dei uma esfumadinha a mais, tá? e aí eu vou pegar um pincel de cerdas um pouquinho maior tá vendo? é de sombra também eu vou pegar uma sombra meio bronze que tem nesse estojo essa daqui, ó ela é meio bronze, tá vendo? vou pegar essa sombra tira o excesso e eu vou aplicar aqui, ó no meio da minha pálpebra ó ela tem efeito bem bonito e vai dar uma corzinha mais diferente aqui tá? então, ó eu vim tô dando batidinha, tá? não tô estrigando a sombra tá? vai ficar assim bom eu não vou usar lápis de olho pra fazer o contorno na raiz dos cílios nem nada eu vou usar um pincel chanfrado com água termal vou molhar meu pincel eu vou pegar aquela sombra marrom alpaca que tem aqui, ó marrom alpaca que eu usei no começo e vou aplicar essa sombra na raiz dos meus cílios inferiores é importante a sombra tá molhada porque a sombra não, né? o pincel a gente não molha muito a sombra não é importante o pincel tá molhado porque vai ser mais fácil a gente aplicar essa sombra vai evitar que ela caia no nosso rosto e suje tudo e também a sombra vai ficar mais intensa assim, quando ela tá molhada ela fica bem escurona e quando ela seca ela dá uma diminuída na intensidade da cor mas mesmo assim ainda fica mais intensa do que se você usasse ela seca vou fazer a mesma coisa só que aqui na raiz dos cílios superiores como se fosse um delineado você pode fazer mais grossinho ou então só pra deixar a raiz dos cílios mais intensa pra dar a impressão que seus cílios estão mais cheinhos então, ó e o legal de usar a sombra marrom ao invés de um lápis preto um delineador preto é que vai deixar o look mais natural tá? e aí vou pegar essa sombra iluminadora que tem aqui ela tem bastante brilho mas ela é bonita no vídeo tá dando a impressão que é branca mas ela não é branca não vou pegar com o pincel fofinho esse aqui é o EN08 vou aplicar aqui na minha raiz na minha rente na minha sobrancelha que está toda torta desregulada e cheia mas eu vou fazer daqui a uns 3 dias então tenha calma e é isso, gente eu vou finalizar a maquiagem dos olhos com a máscara Lash Blash Volume da CoverGirl já volto a mostrar a maquiagem completa vamos ter com a maquiagem pronta e vamos para os produtos que eu usei na minha pele como eu queria fazer essa maquiagem com produtos nacionais eu dei preferência só a produtos que a gente encontra com facilidade aqui no Brasil do que usar produtos importados e tal vocês sabem eu adoro produtos importados mas eu sei que nem todo mundo tem acesso então por isso eu resolvi fazer a maquiagem de hoje mais ou menos dessa forma tá? o primer que eu estou usando hoje é esse aqui da Contém 1g o pra poros dilatados com disfarce óptico já falei dele lá no blog a base que eu estou usando é a Ideal Flawless da Avon essa daqui minha cor é a Beige Medium eu gosto bastante dessa base ela fica bem bonita na pele dá um efeito bem assim de pele lisa iluminada eu gosto bastante dela mesmo estou usando o corretivo da Natura Una corretivo de alta cobertura ele tem uma cobertura muito boa realmente só que ele é bem sequinho então se você tiver a área dos olhos bem assim seca hidrata antes de aplicar esse corretivo você não vai craquelar tá? hoje eu estou usando a Pó Compacto por um milagre divino por isso que está chovendo lá fora a imagem não está tão clara e estou usando hoje também o da Avon Ideal Flawless na cor Beige Medium também ai não sei minha pele está meio estranha hoje eu senti meio que a necessidade de aplicar um pó compacto por isso que eu apliquei esse pó hoje o blush que eu estou usando é esse aqui do Estoginho Essencial da Contém 1 Grama tá? esse com brilho dourado aqui ele lembra o Orgasm da Nars e como eu adoro esse tipo de blush rosa assim com um brilho dourado eu apliquei ele hoje tá? não estou usando iluminador estou com preguiça de passar iluminador então não usei e o batom que eu estou usando hoje é o Boca Chique daquela coleção Beijo Total acho que é isso é Beijo Total da Avon estou usando ele quis usar um rosa mais intenso porque eu acho que essa maquiagem combina com qualquer tom de batom então é isso gente espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem se você curtiu se você curtiu se você curtiu clique em gostei pra mim por favor se inscreve aqui embaixo no meu canal espero hoje até a próxima tchau